Estão preparados, homens e mulheres? Lembre-se... Deixa eu ficar um pouco aqui na frente porque eu tô vendo que ficar atrás... Vai se dar nada... Já tá bem... Corre, corre, corre! Ih, lá vem o kuma, lá vem o bicho Corre Essa cação toda... Está sumendo Entra авí Ata trance, tá atrás Eu fiquei pra trás Meu Deus está na frente pelo amor de deus Levido e deu a gol Novidade né Corre Corre menino Saqueza Atrapeça o rio! Quem é o líder? Eu nem sei quem é o líder. Atrapeça o rio! Eu sou o lagado. Se você ver alguém que tá atrás, é o líder, entendeu? Cadê elas? Voltei! Vai, vai! Vai, vai! Meu Deus, vai pegar! Vai pegar! Nossa, quase que pega! Eu vou fumar atrás! Lucas, pra onde? Lucas, tu tem ideia do que tu fez, Lucas? Que fera! Descansem! Que líder louco é esse? Vai, pula no rio, pula no rio! Vai, pula no rio, pula no rio! Chega perto, aperta a F. Vai, a primeira vez que eu vai chamar nada a começar correndo. Ah, não correria aqui, teve três pulmões no início. Lá vai, o outro. Focaram no frio, mano. Que rasquismo! Eu fiquei com muito medo porque... Eu fiquei com muito medo porque o Puma tava dando tapa em mim. E tipo, cada tapa nele é metade da minha vida. Vai nadando, vai nadando! Eu tenho Puma! 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 Ô, filho, agora corre daí! Tem carcaça, tem carcaça. Pode fazer caliparismo. Ninguém agradeceu o líder quando ele deu uma porrada no Puma pra vocês aí. Olha, quem é o líder aqui? Olha, quem é o líder aqui? Aqui, olha, pulei. É, o líder é o outro que é o... É o servo normal. Deixa eu ver a... O Puma! O Puma está ali na alfa! Ô, caramba! Onde? O Puma ali na alfa! Não, 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 não. Alguns momentos depois... Ali, no Rio, atravessou o Rio! Não, Puma ali, só de olho. Nossa! Moço, que porra! Eu falei que porra! Já pegou uma bala, mano! Ih, eu sou o melhor líder de todos. Melhor líder de todos! Melhor líder de todos! Devantar! Mano, eu não gostei onde está o líder. Eu vou seguir o Lucas. É o único que eu gostei. Ai, ai, ai! É, eu não sabia onde está o líder, só segue. Segue o preto ou o malhado ali. O Puma está atrás, o Puma está atrás! Corre! Mata! 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 Que estamina roube, pelo amor de Deus! Eu estou com fome! Está atrás, está atrás! Está muito com fome, vai comer alguém! Ei, galera, se junta aí! A minha estamina acabou, então meio que... Bruh! Ah, isso aí é coisa do... Só maço, né? Se vira, hein! Sei ri! Agora... Ui! 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 Ai, Deus, Levinho! Foi pra te conhecer! Não! Foi pra te conhecer, Levinho! Ai, consegui! 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 Corre, 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 Levinho! Consegui! Corre, corre! Corre, corre! Seja, algum maço azul... Ah, meu Deus! Ah... Bora, pessoal! Agora o novo líder é o malhado! Bora! Siga o malhado! Vai, vai! É o preto e branco! É! Ming Yang! Vem! Vai com vocês! Quem é o líder? E o malhado? É o preto e branco! É o preto e branco! Vem! Bora, pessoal! Bora caminhando! Bora apastar! Diz que pausa pra comer! Pausa pra apastar, por favor! É, mas a gente tá... Aqui não tem mato não! Bora lá na frente! Lá na frente tem mato! Ué, tem mato aqui, sim! Tem? Não tô com nada! Cara, eu tô muito medo! Eu tô com um 15 de estamina! Ok! Ué, não dá pra comer? Ah, dá pra apastar! Dá pra comer, pessoal! Olha! Vai ter uma pausa aqui na frente! O Puma tá vindo! O Puma tá vindo ali atrás! Ai! Corre! Devontado! Corre! Pela! Mas de novo! Acabei de sair do arco! Ó, aquele mais inteligente vai piloteu! Tem um lá atrás! Toma cuidado! Eu sou esperto, viu? O problema é que o Puma já é tão pouco! Você não acha que é melhor dormir perto não, filho? Ele tá atrás de uma moita! Ele tá descansando ali numa moita! É, eu tô vendo ele! Ele vem chegando aqui mais perto, filho! Se ele for focar, o Gris vai focar com o que tá mais longe! É, mas tu deu pausa, né? Tem que esperar! Ih! Joia! Eu sou esperto, filho! Aproveitar que o Puma é comer! Alguns centímetros depois... É, realmente, eu não consigo! Come esse matinho aqui, Bapa! É só regenerar um pouquinho da histamina! Vai comendo um pouquinho de matinho pelo caminho! Vai comendo um pouquinho de matinho! Aproveita! Ó, despistando! Nossa, que agora tá de boa! Ih! Tá de boa nada! Ele já tá aqui! Aí ó, aí ó! Zicou tudo! Zicou tudo! Tamo chegando! Ó, cadê esses maços, hein? Faça aí alguma coisa de útil! E largar a mão de ser besta! Corre! Corre! Corre, pessoal! Corre! Sai do malhado! Cadê ele? Se não souber do malhado, tá, segue o preto! Ele sabe! É, dois te perderam ali! Não! Não! Esse puma tá tudo no corpo! Nãããããããão! Quando dá um alívio de um puma, aparece outro! Não acredito! Ai que delícia! Corre, por favor! Meu Deus! Mataram o preto! Deixa! Cismo! Não fale, meu amor, para atravessar Peraí, peraí, peraí Paraí, para o professor se reunir Calma, calma Cara, toda hora eu tô ficando sem estamina A gente não tem tempo de falar nada Também nesse líder é doido, não dá tempo pra precisar descansar Aqui, Lucas, para o senhor Toma Bate nele O turma pegou o preço Que daí ele fica lá com a minha vida E aí, eu só Preconceito Aqui, pina um rabinho Pina um rabinho, vai, coloca um rabinho E aí, levanta um rabinho maior Vai dar mais medo Aqui, um pouquinho de água e mais bota Aqui, ó Aqui não, não tem que acabar mais nada, pessoal Vai, arrota a final Graças a Deus É, cadê os crocodilos? Aí apareceram É que só tinha um e o único que morreu Morreu de casa natural Ele voltou para lá Finalizado Aê Bora, pessoal prototypes Batela Batela ... O que é isso?